Não, é isso mesmo que tu ouviu, meu brother, é isso mesmo que tu ouviu, o spawn do Bob Esponja está pronto, é isso aqui E agora quando eu quebrar essa parte aqui de cima, o Bob Esponja vai aparecer pra lutar contra a gente Eu, eu perdi, eu perdi tudo com isso aqui, mano, enfim, não pula o vídeo, assiste até o final e a gente vai lutar contra o Bob Esponja agora, para lá E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom? Hoje estamos aqui em um vídeo em que vocês vão falar É sério, eu acho que já passaram do limite aí de boss dentro do Minecraft, mas eu vou falar pra você Não, não passaram do limite de boss dentro do Minecraft, não, não passaram Existem inúmeros bosses dentro do Minecraft em que dá de lutar contra eles E se você quiser criar um boss onde ele é um mapuca, só que gigante, você pode criar, porque o Minecraft é louco das ideias Aqui dentro do Minecraft você pode criar o que você quiser E nesse vídeo eu vou lutar contra o Bob, o Bob, o Bob Esponja É, eu vou... é isso mesmo que tu ouviu, meu brother, eu vou lutar contra o Bob Esponja, cara É uma loucorada Então não pula o vídeo, assiste até o final que eu tenho certeza que tu vai curtir E eu já vou falar pra você, o Bob Esponja é difícil, tá? O Bob... uau, senhora, o Bob Esponja, velho, nunca vi um cara mais difícil do mundo, velho, do que isso Enfim, antes de começar o vídeo, se você puder deixar aquele like, mano, tamo junto também Se inscreve aqui no canal, que eu passo dois vídeos todos os dias aqui de Minecraft, às 14h15 e às 18h15 Também tem o meu segundo canal chamado Stux Jogando Lá eu posto dois vídeos todos os dias de PKXD, inclusive O PKXD atualizou pra nova atualização de PKXD da Páscoa O que tá muito legal, então dá uma chance lá pro PKXD Esse PKXD, galera, vai ser um dos melhores jogos Um dos jogos mais jogados de 2021 É sério, esse jogo é muito bom, é muito bom Tá? Então vai lá seguir lá no Stux Jogando Que lá eu também posto dois vídeos todos os dias E tem meu Instagram também, tá aí na descrição do vídeo Onde que eu posto stories lá, conversando com vocês Enfim, bora aqui, bora pra esse vídeo que tá bem legal E enfim, bora lá, galera O que que eu vou precisar fazer? Primeiramente, eu vou ficar um pouquinho forte Porque O cara é difícil, tá? Então eu vou pegar aqui Diamantezinho Tá? Diamante, uns itens de diamante Pra não ficar tão OP também, né, galerinha? E também eu vou pegar aqui uma flecha Tá? Um arco e flecha Um arco e uma flecha, né? Barra, efec, give, stuquezinhos Aqui eu só vou colocar o Infinity Tá, galera? Ai, eu coloquei efeito tapado Barra, efec, stuquezinhos, Infinity Ó, tu para de ficar me arrastando aí Se eu perturbar das ideias Tu some daqui, velho Ó Pra tu ficar ligado, mano Pra tu não fazer igual Beleza? Obrigado, gente Tamo junto Bom, enfim Acho que é só isso mesmo que eu preciso Acho que eu vou pegar também uma comidinha Que eu não sou louco E também eu vou pegar essa comidinha aqui Que também eu não sou um louco das ideias, tá? Enfim, a gente também vai precisar de esponja Porque é o Bob Esponja Aí tu vai precisar Não sei se tu entendeu ainda Mas a gente vai lutar contra o Bob Esponja Pra quê? Eu não sei, velho Eu não sei Os caras fizeram Vamos lá fazer também, tá? Enfim Vamos lá A gente vai precisar de um Dois Três Quatro Cinco Seis Acho que são seis esponjas E a gente vai precisar também De quatro cabeças Do Wither Skeleton, mano Quatro cabeças, cara Pelo amor de Deus Por que quatro, mano? Que isso, cara? Enfim Vamos dar um barra de game mod Barra de spawn point Barra de game holy Keep inventory true Nossa Pra que tudo isso? Não entendeu ainda Que o mob é difícil, velho Esse Bob Esponja aqui É difícil pra chuchu, mano Eu não tô de blinks, não, velho Bom, bora lá Bora lá fazer essa parada aqui Que eu tenho certeza que vai ser bem legal Mas antes Deixa eu dar uma limpada Aqui nesse terreno, né, galerinha? Vamos pegar aqui Essa parada E deixa eu pegar aqui também Uma obsidia E eu vou limpar esse terreno aqui, velho Que me dá um abuso Toda vez que eu vejo Esse terreno aqui, mano Aí eu vou dar uma limpada aqui Assim, desse jeito mesmo? Vai Vai aqui Aí explode aqui Explode aqui Pelo que tem que colocar Essa obsidia aqui, né, velho? Mas não tem problema Vamos colocando assim, galerinha? E a gente vai limpando Esse terreno aqui Que tá muito sujo Cheio de coisa aqui, velho Pronto Acho que assim já tá bom já De limpar o terreno E tá ótimo Beleza Vamos tirar essa disparada aqui Ok E ok E ok Barra GameHully HandlestickSpeed 3000 E belezinha Galera, tamo junto Agora sim tá tudo lindo Bom, vamos lá Pro Minecraft, galera Chegou a hora de sumanar o Bob Esponja Um Um Aí Dois Aqui 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 E aqui Agora a gente vai colocar Uma cabeça do Interskeleton Assim 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 E Assim E tá pronto O nosso Spawn Do Bob Esponja Não, é isso mesmo que tu ouviu Meu brother É isso mesmo que tu ouviu O spawn do Bob Esponja Tá pronto É isso aqui E agora quando eu quebrar essa parte aqui de cima O Bob Esponja Vai aparecer pra lutar contra a gente Eu Eu perdi Eu perdi tudo com isso aqui Mano Enfim Não põe o vídeo Assiste até o final E a gente vai lutar contra o Bob Esponja agora Para lá Bom, galera Agora é muito simples Quebra aqui E É Então, galera Eu fiz uma Uma coisinha aqui Que não era pra fazer Tá, velho Ah, que burro, velho Eu estava no Ninguém viu, tá Ninguém viu aquilo ali Tá, galera A gente estava no peaceful Tá, velho Ninguém Ninguém vai falar sobre isso, tá Ninguém vai Vamos ficar quietos sobre isso aqui, galerinha Sobre essa burrice que eu fiz agora Vamos Ninguém liga Ninguém ligou, né Ninguém ligou De eu ter feito essa Essa barbaridade aqui, né Ninguém Não, ninguém Vamos lá, né, galerinha Ninguém ligou pra essa parte aqui Bora lá pro É Literalmente Isso Meu Deus do céu O maluco O que faz Pera lá, velho Ô, Bob Esponja Ô, Bob Esponja Na moral, velho Na moral Eita, pega Que maluco Tá, o Bob Esponja Tu é realmente muito forte Meu brother Olha esse brother Muito forte Cadê a cabeça? Ah, lá, lá Mano, o bicho é sinistro, cara Que isso, cara? Meu Deus do céu, velho É o Bob Esponja Isso aqui mesmo? É um Era pra ser o Bob Eu acho que era pra ser o Bob Esponja Isso aqui, hein, velho Acho que era pra ser o Bob Esponja Vem cá, o Bob Esponja Vem cá, na moral Na moralzinha Na moralzinha Olha pra mim, Bob Esponja Olha pra mim, Bob Esponja Ah, meu Deus do céu, velho Mano Ô, Bob Esponja Na moral, velho Na moral Vem aqui Eita Vem aqui Vem aqui, seu perturbadão Vem aqui Fica pulando pra cima de mim, né Fica pulando Ô, eu não Ô, Bob Meu Deus do céu, mano Esse prato é difícil Tá bom, então, mano Vem aqui Vem aqui, então Vem aqui, velho Ah, ele não é tão forte, não, mano Vem aqui que eu vou te dar uma espadada Nessa tua goela, ô, Bob Esponja Vem cá, mano Que hora que a gente vai caçar água viva agora Eita Eita Calma aí, ô, Bob Esponja Não, isso daqui tá Pera aí, Bob Esponja Pera aí, velho Ô, mas que bicho difícil Tá feio, mano Que bicho chato, velho É mais chato do que difícil, né Cadê Barante, tudo bom? Parou de fazer isso aí, meu querido Parou de fazer isso aí, velho Parou Se liga nessa Minha parota aqui, velho Sai daqui, velho Ô, Bob Esponja Não, agora eu vou te dar o último dano Vai ser com... Espada Dropou uns slimes ali Vocês viram? O que que é isso aqui? Uh Ocean Star E Heart Esponja Ahn Ahn Beleza, né Beleza E o que que eu faço com isso aqui? Na moral Na moral, velho Na moral O que que eu faço com essa parada aqui, velho Ela escreve Ocean Não Ai Não Voltou normal, velho Esponja rara Vamos testar Vamos ver o que que é isso aqui Vamos ver o que que é isso aqui Eu suponho que seja alguma coisa muito interessante, né, velho Se eu dropar, o que que acontece? Nada Incrível Na outra mão Nada também Na outra mão isso aqui Nada também Bom, vamos dar uma olhadinha O que que é isso aqui Primeiramente eu vou dropar ela Pra ver se vai acontecer alguma coisa Vamos ver Ó, dropei Nada Não aconteceu nada Vamos dropar aqui também Não aconteceu nada Se eu colocar aqui Nada também Nossa, que incrível Que incrível Que incrível O que que eu vou fazer com isso aqui O que que eu vou fazer com isso aqui Barra Function, peraí Barra Function Eu quero ver o que que temos por aqui É, não temos nada, velho Mas que pega essa aqui O que que ele vai me dar com essa parada aqui, velho Enfim, vou deixar o vídeo por aqui Galerinha, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Até agora Beijão, tchau, tchau E tamo junto Vai lá conhecer o Stuck Jogando Tá aí na descrição do vídeo Tchau, tchau Valeu Tchau 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 Tchau